Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha. Tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Baí. Vamos comigo pra mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês uma informação bombástica, que eu, na verdade, adiantei no vídeo de ontem. E, na verdade, são praticamente o mesmo assunto, né, velho? Só que de jogos diferentes. Sim, no vídeo de ontem tinha vazado o PES 2019, as imagens do PES 2019. E dessa vez eu trago pra vocês o FIFA da Copa do Mundo, velho. Como é que vai funcionar? Eu vou explicar certinho aqui pra vocês nesse vídeo, então fica até o final pra você ficar por dentro do assunto. Não esquece de deixar o seu like aqui, velho. Vocês estão dando um grande suporte nesses últimos vídeos e tá me motivando a trazer cada vez mais, velho. Então deixa o seu like que mais informações e mais gameplays também sairão aqui no canal. Então se inscreve no canal também pra não perder as próximas informações de FIFA 19. E já estamos a todo vapor e nos aquecimento para o lançamento do game. Então tudo que for saindo até o lançamento eu vou cobrir com vocês. Só pra você ficar por dentro de tudo e não ficar sem saber de nada, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. E vamos lá começar, rapaziada. Bom galera, diferentemente do que a maioria pensava e do que eu pensava, o FIFA Copa do Mundo não será um jogo à parte, mas sim será uma DLC. Bom, eu não sei se isso é bom ou ruim, porque na verdade eu não sei como é que vai funcionar na prática. O que tivemos de informação é basicamente semelhante o que aconteceu com o Prevolution Soccer ontem. Sim, tivemos vazado na própria PSN. Pessoas que entravam na PSN de todo mundo e conseguiam ver lá presente o FIFA 18 em forma de DLC pra vocês instalarem. Ainda não estava disponível pra todos nós instalarem, mas estava lá presente a imagem do Cristiano Ronaldo com a camisa do Portugal. E estava escrito o update da FIFA World Cup. Como é que vai funcionar, pessoal? Você que tem um FIFA 18, você, né, claro, na nova geração, na antiga, sem dúvida, não vai ter isso presente. Você vai lá, assim que sair dessa DLC, que tem previsões pra sair o dia 21 ou dia 29 de maio, ainda não sei, eu não confirmo pra vocês. Assim que sair dessa DLC, você vai entrar no seu FIFA 18, vai pedir pra fazer a atualização. Você aplica essa atualização e o FIFA Copa do Mundo já estará dentro do seu jogo. Eu não sei se será um modo à parte dentro do Ultimate Team, eu não sei como é que vai funcionar, se será um turnê online, se será um jogo à parte dentro do próprio FIFA 18. Cara, é muito complexo pra mim, velho. Mas vamos esperar pra ver como é que vai funcionar isso daí na prática. Eu esperava, assim, um jogo à parte, só que dependendo de como eles vão trabalhar nesse DLC, mano, quem sabe, pode ser bem mais legal do que você ter que pagar mais 200 reais em outro jogo à parte. Mas é claro, pra você que ainda não possui o FIFA 18 na nova geração, você vai ter que comprar um jogo à parte, porque você não conseguirá jogar esse FIFA da Copa do Mundo sem possuir o próprio FIFA 18, pessoal. Então, já fique ciente disso. Só que diferente do último jogo da Copa do Mundo, pessoal, não esperem uma coisa tão grande, porque, lembrando, não será um jogo à parte, será um jogo dentro do seu próprio jogo. Então, no máximo, o que devemos ter mesmo, basicamente, é o conteúdo básico, o quê? 32 seleções, os estádios da Copa do Mundo e os uniformes, muito provavelmente, velho. Na verdade, eu não faço ideia, eu tô dando simplesmente a minha opinião. Mas era uma coisa que a EA Sports deve ter achado que será a melhor dessa forma, de eles lançarem DLC do que ficaram lançando um jogo à parte. Mas é uma coisa, é uma tradição, né, que eles costumam lançar, em ano de Copa do Mundo, um jogo da Copa do Mundo. Dessa vez, será diferente, pessoal. Vamos ver, vamos esperar pra ver como é que vai ser. É claro que a comunidade de FIFA ainda fica com o pé atrás, por isso ser em forma de DLC, porque sabemos que via DLC não tem a mesma atenção e as novas features, as novas animações, do que um jogo separado, um jogo à parte. Mas é o que eu falo, pessoal. Vamos aguardar um anúncio oficial da EA que deve sair muito em breve, depois desse vazamento, né? Todos nós esperávamos um jogo à parte, eu já tava estranhando mesmo que a EA Sports demorou muito pra anunciar e soltar o trailer desse jogo à parte. Então, exatamente, pessoal, teremos a DLC no FIFA 18. Deixa aqui nos comentários a sua opinião quanto a isso, o vídeo foi bem rapidinho, não tem muita informação pra falar pra vocês. É mais só pra falar realmente que tivemos o vazamento da DLC, não está disponível pra baixarmos ainda. E então, dia 21 ou 29, por aí, entre esses dias, devemos ter disponível essa DLC e essa atualização pra todos nós estarmos baixando. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você prefere assim, prefere um jogo à parte, deixa aqui que eu quero saber. Também esquece de deixar o seu like aqui também, de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos que eu tenho pra trazer pra vocês. Lembrando, hoje ainda eu vou tentar soltar outro vídeo tentando tirar o Ronaldinho Gaúcho no PES 2018. Por isso que esse vídeo tá saindo cedo assim, ok, pessoal? Porque hoje ainda, ou amanhã no máximo, não sei, pessoal, eu vou tentar soltar hoje à noite o vídeo de eu tentando rodar as bolas no MyClub e tentar tirar o Ronaldinho Gaúcho. Então, mano, fica ligado e entra aqui de noite no canal que vai ficar show de bola. Eu ainda vou gravar, então não sei se eu tirei ou não. Eu vou ficando por aqui, galera, até a próxima e... Falou! E aí E aí E aí E aí E aí